Olha, gente, na política de Alagoas, nos bastidores, o que a gente já imagina é que o Estado, o governo Paulo Dantas, vive o seu melhor momento em relação aos últimos 30 anos. Presidente alinhado, uma bancada federal, apesar de dividida, mas mirando Alagoas com suas divisões e interesses. Mas, desta vez, Alagoas não é o alvo mais negativo. Todos sabem que precisa tirar Alagoas da situação que se encontra com os piores indicadores sociais. A pandemia do coronavírus fez um estrago gigantesco. Dos 3 milhões e 300 mil alagoanos, mais da metade de 1 milhão e 800 mil alagoanos, passaram um momento dramático. Perderam emprego, até informalidade, ficou desempregada, faliu. E agora tem uma nova bancada federal que chama a atenção também, porque sempre as bancadas federais sempre foram dominadas por conservadores. E a nossa bancada não é tão progressista assim. Nós temos de tudo. Do centro à esquerda, do meio, ou sei lá o quê, que é coordenada por um petista que é histórico e vem da luta sindical, meu entrevistado de hoje é o coordenador da bancada federal de Alagoas, o deputado Paulo Fernando dos Santos, o Paulão, do Partido dos Trabalhadores e um dos fundadores do partido aqui, histórico. Primeiro, quero dizer para o senhor, assim, da amizade que eu tenho pelo senhor, do carinho que eu tenho pelo senhor e da honra em poder, o senhor atendeu um convite do programa Conjuntura e particularmente meu, de me conceder a essa entrevista. Seja bem-vindo. E eu já começo com uma pergunta. Como é coordenar uma bancada com pensamento tão distante do senhor sendo do PT? Primeiro que é motivo de muita alegria, Arnaldo. Você é um jornalista que eu tenho um grande respeito, com fome em conteúdo, a gente se conhece há muito tempo. Dizer que é um motivo de alegria, é um motivo de muito orgulho estar aqui, sendo entrevistado por você, cumprimentando todos os internautas. Veja bem, não é tarefa fácil. Eu nunca quis ser coordenador. Por quê? Coordenador, num linguajar simplista, é você ser office boy de luxo, respeitando os office boys, né? Você fica muito na tratativa de ser a ponte dos interesses dos deputados e senadores. Então, não há tarefa... E também dos interesses do governador? Não, mais da bancada em si. Da bancada mesmo. Mais da bancada em si. Dos senadores, dos três senadores e os nove deputados federais. Nunca quis ser. Dessa vez, houve uma articulação. Eu entendi que era uma missão. Quando o presidente Lula foi eleito, também se integrando o Partido dos Trabalhadores, isso é muito bom. E estou nessa caminhada. Uma caminhada que não é fácil, né? Repito, devido essa trajetória. Além disso, você tem duas personalidades que cumpram um papel muito forte, um tabuleiro xadrez, num plano nacional. E nos bastidores políticos. Nós estamos falando do senador Renan Calheiros, presidente do Diretório Estadual do MDB, que quer estar próximo do PT neste momento. E nós temos do outro lado, também que não quer ficar distante do PT, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Como é estar no meio disso aí? Veja bem, o senador Renan foi três vezes presidente do Senado. Então, ele ocupa um espaço que, do ponto de vista prático, é sempre uma sombra a qualquer presidente do Senado. E você tem o presidente da Câmara Federal reeleito, com interesses antagônicos. Que é o primeiro da linha sucessória, né? Com interesses antagônicos, muitas vezes briga que entra no campo pessoal. E o coordenador, como é que vai se mexer nesse processo? Então, você, como um bom sofista, que no passado também eu pegava jacaré, não era nem surfe, né, Renaldo? Você fica com a síndrome do molusco entre as pedras, as rochas do mar e as grandes ondas, né? Como gerenciar. Mas é desafio. É como você falou na abertura. O papel nosso, que eu vi da bancada, é trabalhar uma realidade de uma região que tem um grau de contradição social muito forte. Verdade. Com a densidade demográfica altíssima, que é o Nordeste. E o estado de Alagoas, ser um dos menores da região, só ganha para o estado de Sergipe, é que são 102 municípios. E pouquinho, né? É. Lá são 79. Qual é a diferença que tem? Até a década de 80, a gente tinha aqui a Petrobras como sede. Com a descoberta do petróleo em Sergipe, essa sede muda. E aqui você ainda tem uma moeda desde a época dos invasores portugueses, que foi, no caso, o ciclo da cana-de-açúcar. Então, concentrado na mão de poucas, então a moeda sempre foi a derivação da cana-de-açúcar. No caso de Sergipe, você tem o petróleo. É por isso que o estado de Sergipe, muitas vezes as pessoas não compreendem, lá tem uma classe média mais forte. Bem mais forte. Muito mais forte. Que são 19 famílias, né? Então, você tem uma contradição social. Eu sempre falo do ponto de vista do IDH, aprendendo com a pessoa querida por você e por mim, por todos nós, que é o professor doutor em Economia, Cícero Pérez, naquele livro que ele sempre atualiza, que é a Economia Popular. Você pega do carro de Porto ao bairro de Jacarecica, você tem o IDH da Dinamarca, ou o IDH de Brasília. É verdade. Eu prefiro de Brasília. Você entra em algumas ruas, você tem o IDH dos países mais pobres da África. E no próprio bairro. Então, veja bem, o problema da Alagoas não é só pobreza. Você tem uma contradição social que você tem miséria. E a três quilômetros, a menos de três quilômetros do palácio do governo. É, e aí você tem aqui a característica, você como carioca, aquela topografia do rio com morros, você tem uma topografia que você não enxerga. direito no passado, que são as grotas. Então, é preciso lembrar a linha do tempo, que até antes de 88, praticamente você não tinha ocupação das grotas. Esse fenômeno foi da Constituição de 88. Quando as grandes fazendas e as vivas, em dois anos, Arnaldo, derrubaram 50 mil casas. A gente escreveu sobre isso. A COAB, que não existe mais, que era companhia de habitação popular, ela não construiu 50 mil casas em Alagoas. Então, veja o crime praticado. Então, essas pessoas foram para as cidades polos e uma parte significativa veio para Maceió, sem formação, sem escolaridade, sem ter a compreensão da questão urbana, assumiram empregos muitos precarizados e você teve que morar e ocupar a estrutura das nossas grotas, que é a vegetação. Então, esse fenômeno. Então, veja, porque não cabe... E a própria Maceió já não tem mais zona rural, área rural, agora tudo é área urbana. Até a década de 80, tem em torno de 400, 500 mil pessoas. Hoje em dia, Maceió tem em torno de 1 milhão e 100 por aí. O IBGE fala em 1 milhão e 100. Não é pouco. Se você imaginar que a capital de Portugal tem 500 mil habitantes, a maioria dos países europeus, com rara exceção Berlim e outros, são países ou estados pequenos. Então, você falava da contradição social e tem dois desafios, principalmente, na educação, na saúde e o terceiro, na assistência social. Então, quando você pega os... E eu até, não querendo te interromper, mas como diria o nosso saudoso Jô Soares, já te interrompendo, esses três setores, eles geram um outro, que é a questão da segurança pública. Então, esse processo é um processo grave. Quando você pega no ranking, a Lagoas fica em segundo, às vezes perto para o Piauí, às vezes perto para o Maranhão, no máximo terceiro ou sim. Está falando de duas políticas públicas fundamentais, que é saúde e educação, certo? Bom, o busídeo é muito baixo. A falta de investimento, de compreensão e de compromisso dos gestores. Eu estou falando ao longo de décadas dos gestores municipais e dos gestores também no plano dos gestores estaduais. E essas estatísticas nunca estiveram escondidas, né? Nunca. Então, você levanta o seguinte. A criança para a primeira infância, Arnaldo, ela teria que ser prioridade. Todos os países que têm uma democracia consolidada, que você tem um desenvolvimento econômico e social, para não ficar naquele refrão do Delfi Neto, que foi o ministro da economia dos militares, é preciso crescer o bolo. Agora, crescer o bolo para quem? Para uma elite. Ele não fez a divisão do bolo. Então, a Lagoas ainda carece. Aí você pergunta, houve a pandemia e isso prejudicou? Sim. Não prejudicou a sua Lagoas, prejudicou o mundo. Agora, teve alguns fatores que a gente tem que fazer uma discussão e botar o dedo na ferida, exemplo. O governo anterior, comandado na época, hoje o ministro Renan Filho, ele privatizou a Casal. E eu quero dizer que fui do setor de água e saneamento, fui contra essa privatização, e foi vendida aqui pela BRK e outras empresas que estão dentro da estrutura. Compraram a concessão em Leilão. Só para você ter ideia, um município em Alagoas, com 10 mil habitantes, Arnaldo, recebeu 20 milhões dessa venda. Aí a discussão que a gente tem que fazer é o seguinte, será que houve uma discussão profunda quando os prefeitos receberam esse recurso que poderia ser aplicado em investimento, em custeio social e, de repente, priorizar para criança ou adolescente? Se você verificar nos orçamentos que é feito pelas câmaras municipais, assumida pelos prefeitos, quais são os prefeitos que, na prática, eles estão colocando nesse dia? Eu vou dar um exemplo agora recente e vou citar nominalmente. Um dos prefeitos que está compreendendo a importância da criança ou adolescente é o prefeito Júlio César de Palmeira dos Índios. Ele está construindo várias creches, várias, na zona urbana e rural. Equipamentos que não fica a dever nenhum em nenhum país do mundo. Então, você está recepcionando aquela criança que nasce de famílias palperizadas que as mulheres não podem trabalhar porque não podem deixar e, com detalhe, não têm alimentação. Então, você entrega a criança um equipamento público decente. Essa criança tem sociabilidade, ela tem motivação assessorial, tem perspectiva de crescimento para depois fazer uma disputa. Eu estou colocando isso, enquanto Palmeira dos Índios está sendo referência, Maceió não está sendo. A carência de creche aqui é muito alta. Nós temos 50 bairros, Arnaldo, e 100 grotas. A pergunta que não quer calar, quantas creches tem funcionando de qualidade para atender para mim? Você que está bem, assim, é o fusivo com um filho de 3 anos e eu estou com uma neta de 2, já pensou nessa fase? Eu não sou da área de psicologia. Mas os estudiosos levantam que, para você ter a motivação assessorial, é necessário até 3 anos. Depois disso, você começa a ter dificuldade. Então, dinheiro não é problema. Então, houve dinheiro para a BRK e os prefeitos não fizeram investimento para que a gente saia desse ranking negativo, que é o pior, um dos piores índices da educação do Brasil. O que você está falando aí é uma realidade que quem está nos vendo agora vem percebendo já há algum tempo da carência que nós temos dessa compreensão dos parlamentos, tanto federal como estadual e municipais, a formação desse parlamento e dos executivos. Mas isso é um leite derramado. É importante que a gente saiba desses dados que são terríveis para a nossa sociedade e os causadores, que o problema está na gestão, como se bem colocou, em projetos de privatização que acompanham esses modelos neoliberais. Agora, daqui para frente, quais são as perspectivas? Veja bem, a perspectiva... A bancada federal tem poder de influenciar nesse futuro? Não, ela tem de influenciar, não diria, ela tem que fazer o debate. Você sabe que a gente tem uma república federativa. Então, tem um papel os municípios, os estados e o governo federal. Do ponto de vista histórico, existe uma dependência enorme no governo federal. Por quê? Desde a ditadura militar, houve uma concentração de todo o recurso dos tributos, dos impostos na mão do governo federal. Essa dependência é muito alta, isso é real. Então, é por isso que o presidente Lula compreendeu e, na época, ele fez uma disponibilidade de 1% do orçamento da União para os municípios, porque você não mora no Estado, em tese, você mora no município do poder local. Então, eu defendo a tese que você tem que fazer essa discussão federativa e repactuar mais recursos para o município. Ou seja, essas políticas básicas, como a educação, a primeira infância, a saúde, a assistência social, a cultura, enfim, tudo isso, eu estou levantando, a agricultura familiar e outro, tem que ser uma estrutura do município, quando soube essa situação. Aí você tem um papel do Estado, mais a nível de segurança pública, e você tem a macro política, principalmente, de infraestrutura. Na minha visão, existe uma discussão que o governo federal tem que ter um papel fundamental de dar continuidade a obras estruturantes. Eu vou dar exemplo, o Canal do Sertão, ele está paralisado, ele foi construído para o depois, ele está chegando em São José da Tapera, ele tem que ir a Arapiraca. Então, essa obra não adianta município e Estado, não tem recurso, tem que ser o governo federal e a bancada tem que agir, cobrando do presidente Lula garantia de recurso para a conclusão do Canal do Sertão, isso é o fundamental. Eu entrevistei há algum tempo agora, agora, recente, o governador Paulo Dantas e ele entregou um rol de obras que ele considera fundamentais, como mobilidade de rodovias, duplicação de rodovias estaduais e municipais que começaram na gestão passada, estão aí andando devagar, por falta de recursos mesmo do próprio Estado. A BR-101, que é aquela BR histórica, do Maranhão até o Rio Grande do Sul, ela está duplicada, aqui em Alagoas ela está bem adiantada. Então, recentemente, o atual ministro Renan Filho inaugurou um trecho pequeno, mas significativo, foi aquele processo da chuva, que fez com que cedesse a ladeira de São Miguel dos Campos inaugurada. Mas quando você sobe a ladeira de São Miguel, ali próximo da usina Caeté, essa pista nova, ela está cedendo. E naquele trecho, entre São Miguel e Pilar, que é a fazenda Barrela, ela cedeu. Aí, veja bem... Afundou, né? Uma obra nova. Como é que aquilo acontece? A questão... Quem é a culpa daquilo? Veja bem, há uma discussão que vai ter que investir 100 milhões de novo. Como é que uma obra daquela, ela é feita se é um projeto estrutural? Então, é necessário que a CGU, o Tribunal de Contas da União, faça uma investigação verificando os gestores, fora do governo anteriores, fora do governo Bolsonaro e do governo Temer. Então, tem que responsabilizar quem é que fez uma obra daquela mal feita. A gente vai botar 100 milhões de novo, sem verificar a responsabilidade? A subida lá... O ministro do transporte diz que aquela obra está orçada nesse momento, não está tendo nada... É, mas veja bem, além disso, tem que apurar quem foi que fez uma obra podre daquela. A gente não... Espero que o Tribunal de Contas e a CGU tenham estatura, firmeza de ter responsabilidade de verificar quem foram os maus gestores que criaram uma obra porca, respeitando as porcas como aquela. A bancada federal tem condições de ingerência política para... porque aí nós temos duas correntes, né? Uma corrente do deputado federal, Arthur Lira, com uma corrente do senador, elas podem se unir para cobrar responsabilidade e responsabilizar quem fez aquilo. E quem vai bancar esses 100 milhões de novo? Sim, deve. Porque não é o contribuinte brasileiro. Sim, deve. Para mim, isso extrapola os três senadores. Isso é discutido entre vocês? Não. Veja bem, na realidade, Arnaldo, não existe uma cultura de bancada no Brasil. Só existe o nome. É, o nome. A fachada. Existe uma formalidade e você senta em alguns momentos. Quando você vai discutir a constituição da Comissão Mixte de Orçamento, que discute o orçamento, você quase que não discuta o PPA, que é o plano plurianual, que é a utopia, a gestão, o desenho, o planejamento dos quatro anos. Você discute muito pouco a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o planejamento anual. E você discute a LOA, que é a lei orçamentária, que é o concreto. Aí você começa a discutir. Teria que fazer uma discussão. Hoje em dia, a bancada, ela tem um valor padrão para cada parlamento da sua emenda individual e você tem uma emenda de bancada. Essa emenda de bancada, em alguns estados, ela é discutida para você fazer o quê? Obras estruturantes. Aqui em Alagoas, há muito tempo, houve um modo desoperante de fazer a divisão, a exemplo de outros estados, e você dividir para cada parlamentar. Esse fracionamento, ele pode fortalecer algumas políticas públicas, atomizada, mas você perde uma visão ampla, a exemplo do meu caso específico. Eu foquei muito na área da educação. Quando o governo Bolsonaro elegeu as universidades federais e institutos federais como inimigo, e teve um corte de custeio profundo, né? E o pessoal ficou, inclusive, sem pagar quase energia, sob a eminência de ter corte de energia, né? Aqui, aqui, a UFAO, quase, se achou. Aí eu aloquei recursos, fui o deputado que mais alocou recursos, tanto para o UFAO, como também para a Universidade Federal. Eu trabalhei essas coisas. O Antônio revelou isso aqui. Então, a área que eu considero importante, a área de estrutura, o próprio governo já tinha. Então, quase ninguém colocou recursos para o canal do sertão, porque era o próprio orçamento da União. As BR-101, no caso, também. Mas isso tem que ser dimensionado. Você tem a duplicação aqui, que é a área que, inclusive, você reside. A importância da duplicação do Maceió até Maragogi. Esse fluxo do turismo, ele é fundamental. O Estado de Alagoas, sozinho, dá conta? Não. Tem que ter parceria. Constituição e construção de novo aeroporto, como é o caso de Maragogi. Você também tem obra estruturante. Agora, tem uma demanda, que a gente falava aqui em OFF, antes de começar a entrevista, que ela é fundamental de uma política que é necessária e que ela não espera, que é a saúde. Exatamente. Você sabe que o governo... E nós hoje estamos com uma estrutura... Mas, antes de entrar, de falar dessa questão da saúde estadual, que é uma estrutura pesada, eu não vou fugir desse assunto. Esse assunto eu quero discutir de perspectiva de futuro para a saúde e educação, que são fundamentais para a gente evitar outros problemas, como violência. A gente cuida bem dessa área, a gente vai resolver problemas em outras áreas. O governo Lula, eu entrevistei também o governador e o senador Renan, ministro do transporte, Renan Filho. O governo Lula, por conta do teto de gasto, teve que fazer um contingenciamento... Um bloqueio foi a palavra que ele utilizou. O contingenciamento foi governo anteriores, né? De quase 2 bilhões de reais, mas, precisamente, 1,7 bilhões. Eu perguntei se isso pode interferir nessas obras estruturantes de Alagoas. Eles garantiram que não, porque vai depender do arcabouço fiscal que está para ser votado no Senado. As chances desse arcabouço fiscal ser aprovado e retomar esses recursos desses ministérios, sejam ministérios. Existe? Você que está ali naquela coordenação, está lá dentro de Brasília. Isso passa pelo Senado ou nós vamos ter uma outra discussão e voltar para a Câmara de novo e a gente passar um ano difícil? Eu tenho concordância com a relação do governador e do senador. Inclusive, já passou no Senado. Então, isso é muito importante. Passou na Câmara, né? Não, Câmara e Senado também. Então, já agora falta ser sancionado. É, sancionado. Então, vê bem, o que é que eu vejo? O que eu percebo, Arnaldo, que tem uma grande reforma que a gente não faz uma discussão e tem que ser um mantra. Ela tem que discutir em todos os assuntos. Vamos lá. Chamada reforma tributária. Reforma tributária é você ter mais recursos, mais dinheiro para o Estado brasileiro. Sem tributar mais, né? Não, pode até tributar. Agora, tributar quem? Porque o modelo atual, quem é que paga imposto no Brasil? O Brasil pobre, a classe trabalhadora e a classe média. Quem é que não paga imposto no Brasil? É elite. Exemplo. A bicicleta que você compra, você paga imposto. O carro que você compra, você paga imposto. Entendeu? A moto que você compra, você paga imposto. Se eu comprar um hiato, eu não pago imposto. Se eu comprar um avião particular, eu não pago imposto. Se eu aplicar na Bolsa de Valores, eu não pago imposto. Que beleza. Outra coisa que a gente vai ter que discutir, que todo mundo fala o agro e tal, eu demonizo o agro. Não. O agro é uma realidade, é importante para o Brasil. Agora, a gente tem que fazer uma discussão sem paixão. O agronegócio não paga imposto. Você sabe disso? Porque existe uma lei, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, chama Lei Candi. Então, o que é que faz? O exportador aqui de Alagoas de açúcar, de soja, de minério, ele exporta, não paga atributos. E o governo federal... Nem o IPI? Nada. E o governo federal, para compensar aquele Estado que deixa de arrecada imposto do agronegócio, ele pega o dinheiro do governo federal e joga no Estado. Então, quem está subsidiando em mais de 300 bilhões de reais o agronegócio é o povo brasileiro. Aí tem uma pergunta, Carla, e você do comércio, pequeno comerciante, por que você paga imposto e é diferente do agronegócio? Por que você que é da área de serviço paga imposto e o agronegócio não paga? A gente paga. Eu, Marcelo Ferreira, nós pagamos imposto. Não, mas aí você é trabalhador. Não, mas prestador de serviço. Então, a área de comércio, a área de serviço e a indústria paga. Então, esse modelo tem que ser discutido. Porque o fato gerador é sobre o consumo, deveria ser sobre a renda e a renda maior. Então, esse debate, o que é que eu percebo, Arnaldo, eu sinto falta na bancada. Porque o primeiro projeto, quando o deputado Arthur Líder sumiu, que ele colocou em prática, era um projeto que estava parado há 40 anos, chamado Autonomia do Banco Central. Aí a autonomia para quem, para quê? Aí você tem um cara eleito, que entrou dois anos no governo Lula, com a visão liberal clássica, quando o Lula tem uma visão social e o Lula diz que quer baixar a taxa de juros. E o presidente do Banco Central não obedece. Eu pergunto a autonomia para quem? Essa taxa de juros é uma agiotagem oficial. Então, foi um desserviço o que o Congresso fez. Sabe qual foi o deputado que votou contra a autonomia do Banco Central, o Delagoas? O Paulão. Dos três senadores e dos nove deputados, só eu. Todos votaram favorável à autonomia do Banco Central. E agora estão criticando a autonomia do Banco Central. Mas voltando agora, como o nosso diretor de TV ali falou que eu tenho 10 minutos e está ficando bom demais, eu quero aproveitar esse pouco tempo que eu tenho para fazer o seguinte, voltar agora para a realidade de Alagoas. Nós temos uma estrutura pesada da saúde, não vou entrar nem na educação por causa do tempo. É o governo federal que vai bancar essa conta ou o Estado tem condição de bancar esses novos hospitais? São sete já prontos, sete bons hospitais. E essas UPAs? Por exemplo, só em Maceió nós temos oito UPAs prontas para ter dez. Quem vai bancar essa conta? Veja bem essa discussão. Para não deixar fechar, né? Essa discussão pode ser feita junto ao governo federal. Agora, o que não pode é a gente criar ilusão para a sociedade alagoana. Eu já não tenho idade mais para isso. Se você tiver um tratamento diferenciado de repasso para alagoas, eu pergunto como é que fica o Estado de Sergipe, de Pernambuco. A gente vive um parque federativo. Na realidade, houve uma malha de hospitais importantes que faltava. A gente tem a cidade de Maceió com a menor cobertura de atenção básica do Brasil. Não tinha uma UPA construída. Não é responsabilidade só do prefeito atual. Também, J.H.C. foi responsabilidade, Rui Palmeira e todos os prefeitos anteriores. O governo do Estado constrói oito UPAs em Maceió. Cada UPA tem um custo mensal em torno de R$ 2 milhões. Daria R$ 16 milhões, que deveria ser responsabilidade do município. 50% dessa conta é do governo federal, 25% do Estado e 25% do município. O município está pagando a conta? Aí está uma briga que o município quer receber do Estado, o Estado quer receber do município. E a gente fica com certeza que não quer a qualidade de serviço da população. Então, é necessário, primeiro, ter um acordo entre a Prefeitura de Maceió, que representa um terço da população de Alagoas, mais de um milhão. A gente tem uma população, em média, de 3 milhões e 400 mil. E eu percebo que não está tendo uma ação, uma grandeza política em primeiro pensar em Alagoas. Essa briga menor ninguém aguenta mais. Aí vai ser o governo federal sozinho que vai entrar nessa bola dividida? É um pacto federativo. Então, é necessário, primeiro, que tenha o Conselho Estadual de Saúde, com poder deliberativo, reunindo com a AMA, onde tem uma estrutura de todos os secretários de saúde, e dialogando, colocando em torno da mesa o governador e a Prefeitura de Maceió, que são os gargalos maiores para que a gente tenha uma qualidade de serviço. Porque hoje a gente já começa a ter problemas. Isso é real. Você chega em alguns locais da saúde, você falta analgésico. Vocês chegam em uma unidade de emergência, que é do Estado, e de repente está faltando equipamentos. Isso não pode, porque a saúde não pode parar. Então, é necessário, primeiro, um acordo, uma pactuação. E a bancada federal, logicamente, levar esse pleito para o governo federal e verificar qual o papel do governo federal, através do Ministério da Saúde, para alocar mais recursos. Tem uma questão maior, que não é um problema da Lagoas, que é o financiamento do sistema SUS. Esse financiamento, ele está defasado, ele tem que ser discutido em algum momento. Tem alguns procedimentos que ele está abaixo do valor. E essa luta não é da Lagoas, é do Brasil. E vai ter que passar, depois de sancionado, o arcabouço fiscal. Mas, deputado, eu quero... Inclusive, vários hospitais filantrópicos, Arnaldo, eles estão com dívida. Comprando dívidas, né? Dívida. Eu, particularmente, apresentei emenda para lá, tem vários hospitais filantrópicos que estão sem receber há vários meses. E trabalhadores também. E trabalhadores também. Inclusive, sem prestar serviço. O caso grave agora é o Hospital Veredas, que disse que o Estado está devendo, o Estado disse que pagou. Agora, quem é que está pagando parte disso? Os trabalhadores que, há mais de três meses, não recebem o salário no Hospital Veredas, o antigo Hospital dos Ineiros. Deputado, eu vou ter que chamar o senhor aqui, porque ele já me deu que o tempo já estourou há algum tempo. Quero dizer que foi uma honra entrevistar o senhor. E nós queremos discutir mais essa questão, porque o pano de fundo disso tudo que nós estamos vendo aí são as eleições municipais. Muito obrigado. Um grande abraço. Foi uma alegria você entrevistar por você. Para mim também. Um grande abraço.